Já começo com o chapéu, sabe por quê, Betinha? Sabe por quê, Mona? Bom dia pra vocês. Porque eu vou dar a minha opinião sobre o que aconteceu na fazenda. Vou dar, não, não vai agradar muita gente, não vai agradar, mas é a minha opinião, vou dar também. Fala, Betinha, ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, mas é a minha opinião, tá bom? Vamos lá, gente? Só de olho, né? É o seguinte, antes de falar da fazenda, que é o assunto menos relevante do mundo nesse momento, vamos falar do que mais importa pro mundo. Bem, gente, não há mais nenhuma dúvida, o Líbano já está na guerra. Ou seja, lá naquela região, na fronteira de Israel e Líbano, onde tá o Hezbollah, que tem feito vários ataques, e já tá atacando, atacando, Israel já pediu para que saiam de lá dessa região, porque vão começar os ataques por terra. Aí as pessoas ficam xingando aqui no perfil, falando assim, Se é seguidor? Não sei, se é seguidor, tem de te contestar, né? Se não é, por favor, abstenha-se. Que isso que é aqui? Gente, a gente vive das informações da imprensa. E, obviamente, procuramos os veículos mais credíveis, mais fiáveis que existem agora. Se os veículos estão errados, como é que é? A metáfora, eles querem que a gente vá lá conferir, né? Por favor, filtra, filtra tudo que você lê. O que eu sei é que, sim, já existe o movimento do Líbano, né? Por causa do Hezbollah, que é do Líbano, na guerra. Isso é seguro, é certo? Todas as agências internacionais de notícias já dão isso. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que em vez de melhorar, só piora. Quer dizer, gente, põe a barba de molho. Quer dizer, gente, mas já falou tudo o que quer dizer, já. Então tá. E aí, quer dizer, já estão mandando evacuar. E o resto continua, os bombardeios, a troca disso, a troca daquilo. Gente, esta guerra é contra o terrorismo. Não é contra israelenses, nem contra palestinos. É contra o terrorismo. Por falar nisso, o Biden falou o seguinte, que o filho da Putin é igual o Hamas. Mas já falou, pelo menos uma vez o Biden falou alguma coisa que presta. E disse que não pode ter vitória de nenhum dos dois. Nem do filho da Putin e nem do Hamas. Sabe o que isso quer dizer? Já já falou, claro que sabe, não precisa desenhar. Tá bom, não vou desenhar nada. Vambora. Gente, uma notícia boa. Vou dar essa notícia boa agora, não. Antes eu vou falar um negócio. Na França, destruíram os vinicultores, destruíram todos os caminhões que chegaram da Espanha com vinho. Por quê? Porque os franceses não querem que importe a vinha da Espanha. Mas já falou, se bem que cá entre nós o vinho da França é muito melhor. Mas estão bem, gente, depredar a produção dos produtores espanhóis. Vocês estão entendendo o ponto que tá o mundo? Vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender daqui a pouco. Vocês vão entender daqui a pouco, mas eu vou falar agora a primeira coisa boa, né? Minha tia falou, dá um fôlego pra gente. Então, dá um bolo. Gente, cientistas brasileiros da Universidade de Minas Gerais ganharam o prêmio. Por quê? Ah, pela descoberta? Não. É, a gente fala descoberta ou pela criação? Não sei. Descoberta, criação, criação. Descoberta de uma vacina contra a dependência de crack e cocaína. Ah, isso é uma coisa boa. Não, não tá no mercado ainda, agora é um processo e tal. Mas, gente, sabe por quê? Porque essa dependência é uma dependência química, né? Porque, como que é o nome? Dependência química. Não é só porque, ah, é pessoas sem vergonha. Não, é que começou, depois pra sair, só Deus sabe, entendeu? E agora os cientistas brasileiros. Então, gente, isso é maravilhoso. A gente falou, agora o povo tem que querer tomar, né? Aí, tem que querer tomar. Isso é verdade, porque o povo fala, fala, mas quem é que tem a coragem de ir lá lutar contra o vício? Porque o vício, bom, não vou falar sobre vício agora. Por falar, não vou falar sobre vício agora, o Brasil vai enfrentar a gente. Diz que um calor já mais sentido nos próximos dias. Mas vai fazer o quê, então? Calor já mais sentido. Olha que o Brasil é quente. Todo mundo nu. Todo mundo nu e vão vender ventilador e se preparar, hidratar, né, gente? Porque o negócio tá feio. Agora, vamos falar do negócio mais feio? Vamos. Essa coisa foi presa com a menininha de dois anos. Olha, gente, cada dia eu dou uma notícia terrível nesse sentido aqui. Ontem foi o pai, hoje é a menina com sinais de dois anos, tá? Então, não, não precisa comentar. Tudo bem, a Betinha falou que tem razão. Não precisa comentar. Tem que só trazer informação pra vocês entenderem que aquilo que tá acontecendo lá no Hamas, na faixa de Gaza, é exatamente o que tá acontecendo no mundo, de outras formas, tá bem? Nós estamos vivendo momentos terríveis. Terríveis. E por falar em terríveis, sabe o Nardone, aquele da filha, é, aquele caso da Isabela Nardone? Pois é. Gente, ele leu um livro, então ele vai ter redução de pena. Não, eu não bebi, Betinha, não bebi. Betinha falou, mas então o que você fez? Eu li uma notícia. Foi concedida a redução de 96 dias da pena, daquele tipo de pena, porque existe uma coisa na Constituição que diz que se o preso presta serviços, se o preso lê... Gente, depende da pena. Depende do crime, concordam? Tem crimes e crimes. Tem um crime e tem outro crime. Tem crimes que são... E tem crimes que são crimes. Então, crimes como esse, do pai com a filha, da mãe com o filho, do filho com a mãe, nananana, nananana, não tem que ter redução de nada. Cumpre ali. E na minha opinião, por exemplo, no caso dessa mãe aí, com a filha de dois anos, pena capital. Mona! Né? Pois é. Bom, e aí, gente, sabe o que a Vera Fischer... Gente do céu, mas quando que a gente vai parar? O Leonardo Dias disse que a Vera Fischer estava com a foto... A Vera Fischer não, né, gente? A foto da Vera Fischer sendo usada em site de pornografia... Não, de pornografia não. De prostituição aqui na Europa. E ainda por cima dizendo que ela tem 38 anos. A Betinha falou essa é a parte boa, né? A Vera com 70 ainda tá dando pinta de 38. E eu tô dando pinta de quanto, Betinha? Quanto, Betinha? A Betinha falou no máximo 40. Betinha. O teu emprego tá garantido mais uns dois dias, vai. Bom, gente, a Kátia Fonseca parece que vai enfrentar aí algum problema nos tribunais com a ex-figurinista dela, que não sei o quê, que não sei o quê. Bom, então, a Betinha falou agora, gente, é assim, negócio agora é processo, né? Processo, processo, processo. Bom, uma empresária, gente, olha que absurdo. O portão... Eu tô falando isso, a notícia, além de ser absurdo, é pra que vocês tomem cuidado com certas coisas que parecem nada, tá? O portão da garagem dela tava emperrado. Ela foi tentar manualmente, o portão desabou e ela perdeu a vida. Entenderam? Por causa do portão. Às vezes a gente pensa, ah, isso aqui não é nada. Um não é nada. Hoje em dia tá assim. Tá assim, não tá? Betinha, no Japão, dois terços, dois terços, não, três quartos dos homens dão o salário inteiro pra mulher e aí a mulher dá uma mesada, assim, pra eles sobreviverem. A Betinha falou, tá na procura de um japonês agora. Você fala japonês? Ela falou, você fala. Karaoke, namastê, o que mais? Sushi, sashimi, gyoza. Esse é o teu grau de japonês? Ela falou, depois que ele der o salário na minha mão, ela falou, eu falo até holandês se ele quiser. Bom, e uma mulher, agora essa você vai gostar. Teve uma, eu vi aí, me mandaram um negócio de uma mulher de 80 anos, ela é amiga, eu sei lá, acho que elas têm um perfil, não sei o que que é, falando que elas contratam um garoto de programa, jovem, bonito, sarado, quando elas querem dar uma ralada, enrolada, com 80, 85 anos. É, Betinha, 80, 85 anos, pode querer também, você não quer mais? A Betinha falou que não, que ela só tá querendo japonês. Bom, eu sei, mas fora o japonês, o que que você acha? Ela disse que era assim, jovem, sarado, porque ela falou, já que... Betinha falou, claro, gente, porque imagina, vai pegar um homem da mesma idade, pra quê? Eles com 80, eles não pegam as garotas? Então, olha, e o que até queria me estender um pouco mais sobre esse assunto com vocês, mas assim, não dá tempo hoje que eu vou falar da Fazenda, mas eu vou me estender. Me lembrem que eu quero voltar nesse assunto aí, das mulheres pegando garotos de programa? Ah, você pegaria, Betinha? A Betinha falou, só japonês. Então, olha, a Carice mandou um recado pra Sônia Abrão, né? Falando pra Sônia Abrão lavar a boca. Bom, vamos lá. Antes de eu falar da Raquel, o Boninho disse que vai ter um novo... Ô, Boninho, dá um tempo pra gente. Não, de bem que nem se compara, né, os realities do Boninho com isso que a gente tá vendo naquela fazenda, Lamaçal, a Betinha falou, não devia ser uma fazenda, devia ser uma fazenda, devia ser uma Lamaçal. Bom, é o seguinte, gente, aí a Raquel foi expulsa, né, que eles não querem que use o termo expulso, porque teve a suposta, a suposta, por que que eu digo suposta agressão pra Jenny? Primeiro que a Jenny é a persona não grata de todo o público, as pessoas detonam, falam, não sei o quê, a própria filha vem e fala, e nananá, e o público detesta, e papapipa, 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 e ela provocou, a Raquel assim, e a Raquel fez assim. E, bom, aí todo mundo fala que, olha, já teve coisas piores na fazenda, que ninguém expulsou, que a Galisteu não teve pulso, ó, a Galisteu é apresentadora, né, gente? Ela pode ter pulso pra falar, mas não pra mandar no programa, né? Mas tudo bem, ela teria que ter pulso pra falar também, ok, tudo bem. Aí, que não sei o quê, que isso foi, que isso foi, como é que é, Betinha? Que isso foi represália pelas falas políticas da Raquel, é porque não sei o quê, papapá. Olha, vamos lá. Primeiro, primeiro foi um ato de pouca inteligência. Que esse gesto pudesse causar algum tipo de punição, tudo bem, concordo. Por que que eu falo isso? Porque já em outras edições já teve coisas piores. Os próprios participantes de outras edições já vieram relatar aí na internet coisas piores. Então, que tivesse algum tipo de punição por essa atitude dela, de fazer assim, que foi uma reação e não foi uma ação, eventualmente tivesse alguma punição, etc, tá. Agora, mais uma vez, falta de prova do quê? De inteligência. Porque a mulher era a única coisa que tava puxando a audiência de uma edição, de um reality que já desde o ano passado tem se mostrado extremamente flopado, né? Flopado, porque só gritaria, baixaria, bababim, bababim, bababá. Essa mulher tava sendo a única coisa que até então atirava um pouco de atenção das pessoas pra esse reality e etc. Aí perderam uma série de assinantes já, porque as pessoas falaram que não vão mais assistir. As pessoas já estão por aí divulgando a lista dos patrocinadores pra fazer aquela coisa, porque hoje a internet tem muita força e vocês sabem disso. Agora, eu cá, do meu lado, Márcia Goldschmidt, Betinha e Mona, pensamos assim, Raquel, erguei as mãos e dai glória a Deus. Por quê, gente? Pensa bem. Ela se livrou daquela convivência tóxica, né? Naquele ambiente horrível. Ela se livrou daquilo, porque aquilo ali não dá, né? Ela saiu como a grande vencedora. Ela foi a grande vencedora. Ela é a que até então ganhou mais seguidores, deve estar ganhando muito mais agora. Ela já saiu antes, venceu antes e não precisa daquele prêmio, né? Das aquelas merrecas lá dos milhões. Por quê? Porque ela vai ganhar muito mais agora em trabalhos que vão aparecer. Ela saiu por cima, saiu aclamada, saiu vitoriosa. Meu amor, quer mais do que isso? Você sai antes do final, se livra de tudo, vence e ainda vai... Betinha, fala a verdade. Betinha falou. Vitoriosa que fala. Fala aí, Mona, o que você acha? Betinha falou. Quem perdeu foi eles que fala. Sim, porque o reality vai continuar com o quê agora? Quem vai assistir? Você vai assistir? Você vai assistir, Mona? Raquel? Bravo! Só de hoje.